Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer se reúne hoje com os 27 governadores para discutir a renegociação das dívidas dos estados com a União. Vamos saber os detalhes com Paula De Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paula. Oi, Daniela. Esta será a primeira vez em que o presidente em exercício Michel Temer se reunirá com todos os governadores para discutir o impasse sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. Todos os 27 governadores devem estar presentes nesse encontro. O governo tem até o dia 27, próxima segunda-feira, para dizer como será feita essa renegociação. O prazo foi definido pelo Supremo Tribunal Federal depois que 11 estados entraram com pedidos para que suas dívidas sejam revistas. Desde o início do ano, vários estados entraram com pedidos de liminar para pagar parcelas menores sem nenhuma sanção por parte da União, pois no ano passado diversos deles tiveram seus repasses bloqueados pela União. Agora pela manhã, os governadores se reuniram com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, na residência oficial em Águas Claras, para discutir novas formas de investimento e de geração de renda nos estados. Há uma e meia, eles se reúnem com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir a renegociação das dívidas. E, Daniele, hoje termina o prazo para que os inscritos no programa Universidade para Todos entreguem a documentação que comprova as informações fornecidas na hora da inscrição. O ProUni, deste ano, oferece 125 mil vagas de bolsas parciais e integrais em universidades particulares. A segunda chamada do ProUni será divulgada no próximo dia 27 de junho, mas quem não tiver o nome nessa lista pode esperar a lista de espera que sai entre os dias 8 e 11 de julho. Mais informações em siteprouni.mec.gov.br. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Boa tarde para você. Com o período da seca chegando, a atenção com as queimadas deve ser redobrada. A época crítica vai de agosto a novembro. A equipe da NBR conversou com o Ibama sobre as ações de prevenção e combate. Esse período é um período em que se intensificam os problemas de incêndios, porque muitas vezes a população faz a queima do lixo, faz a queima de folhagem, queima do pasto, soltam balões e fazem desmatamento também em seguida do fogo. E o período de seca faz com que a vegetação esteja mais suscetível ao fogo, causando assim mais danos e mais mortes de árvores, de animais e também da população. Os incêndios florestais emitem muitos gases que prejudicam a qualidade do ar, fazendo com que a população tenha mais problemas respiratórios, tendo que se internar muitas vezes nos hospitais. Cabe a nós todos prevenir os incêndios florestais, trabalhando com menos fogo na nossa vegetação, evitando queimar lixo, evitando queimar as folhagens. Se fizer uma queima no pasto, que faça com aceiros, protegendo melhor o entorno, para que o fogo não passe. Só cabe a nós a proteção das nossas matas, a proteção de nós mesmos contra os incêndios florestais. Então faça a sua parte, evite o uso do fogo. Uma oportunidade para comprar um veículo e incentivar as vendas do setor é o Salão Alto da Caixa, que oferece maior prazo de financiamento e juros mais baixos. O evento, realizado em todo o país, espera um aumento de cerca de 30% nas vendas. Vanira estava há duas semanas pesquisando preços para trocar o carro da família. O vendedor da concessionária informou por telefone sobre o Salão Alto Caixa. Depois da nova simulação, com os juros mais baixos, ela saiu de carro novo. Fizemos a pesquisa e hoje a prestação ficou muito mais em conta do que a gente tinha pesquisado antes. Quase 200 reais de diferença. Para a décima edição do Salão da Caixa, o prazo de financiamento é de até 60 meses para automóveis e 48 meses para motocicletas. O comprador tem 90 dias para começar a pagar. E a taxa média de juros é de 1,95% ao mês, enquanto o mercado tem praticado juros médios de 2,32% ao mês, segundo pesquisa de associação do setor. Um dos objetivos do Salão Alto Caixa é incentivar o mercado, que tem sofrido queda nas vendas em virtude da crise econômica. Essa ação, nesse momento, ela favorece a gente retomar esses negócios de veículos, favorece o mercado, principalmente, para retomar esse volume de negócios e financiamento de veículos e estimula o cliente a também ter uma confiança maior, em função das condições especiais que a Caixa está oferecendo, a também vir realizar o negócio que ele estava adiando também a fazer. Mais de mil concessionárias de todo o país participam do Salão Alto Caixa. Nesta, aqui em Brasília, só nas primeiras 30 horas, o aumento nas vendas foi de 32% em relação à semana anterior. E a expectativa é que o evento tenha reflexo positivo nos negócios da loja até o fim do mês. Tem cliente que vem, ele conhece o evento, ele faz a conta, viu que fica bom, mas mesmo assim ele vai para casa, dá aquela pensadinha. Às vezes, quem terá uma entrada maior e está dependendo do dinheiro, final do mês ou salário. Então, isso vai puxando até o final do mês, com documentação, tem que formalizar o contrato. Mas eu não tenho dúvida que até o final de junho a gente vai estar colhendo frutos aí do Feirão da Caixa. Começa hoje a venda de ingressos para as Olimpíadas nos primeiros pontos físicos de venda e inaugurados no Rio de Janeiro. As bilheterias ficam no Leblon e na Barra da Tijuca. Ao todo, serão 30 lugares de venda de ingressos no Rio e nas cidades do futebol. São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus. Lembrando que agora faltam menos de 50 dias para os Jogos Rio 2016. Além dos pontos físicos de venda, os torcedores podem comprar ingressos pela internet. Os detalhes estão em rio2016.com. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto